e fala galera sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal dicas e dicas gente hoje eu quero trazer para vocês aqui uma configuração bem simples mas é bem simples mesmo que é para você que possui uma TV Philips mais uma TV Philips com sistema operacional Android eu quero ensinar você como você atualizar o sistema operacional Android da sua TV Philips é bem rapidinho não tem segredo é muito fácil mas acredite se quiser tem gente que não sabe então para aqueles que não sabem fica aqui a minha dica de como fazer esse procedimento mas antes de mais nada para você que ainda não é inscrito no canal vai lá gente dá essa forcinha para gente aí se inscreve no nosso canal ative o Sininho de notificações para receber em primeira mão todas as novidades que serão postadas aqui no canal beleza gente fica aqui comigo que você vai ver como funciona isso é bem rapidinho basta gente quando você tá nessa página aqui que no caso aqui é a página de inicialização da sua TV Philips sistema Android você vai subir até aqui em cima onde tá escrito pesquisa início descoberta e aplicativos mas você vai puxando para sua direita vai ter entradas conectada e configurações você clicou em configurações aí vai ter rede de internet canal contas e login aplicativos e preferências do dispositivo então basta você simplesmente clicar em preferências do dispositivo e logo em cima aparece a opção atualização do sistema você vai clicar em atualização do sistema e vai clicar em pesquisar uma atualização de software pela internet você clica em pesquisar ele vai fazer essa pesquisa para você é bem rapidinho não tem segredo não demora nadinha tá e logo em seguida ele te dá a resposta seu sistema está atualizado última verificação de atualização e o horário que você fez mas se você ainda quiser fazer uma outra busca basta você clicar em verificar atualizações e com certeza a resposta vai ser a mesma então é isso gente como você fazer a atualização do sistema da sua TV Philips sistema operacional Android não tem segredo beleza gente espero que vocês tenham gostado e se gostou gente não esquecem deixa que lá que bacana para a gente aí se inscreve no canal faça um comentário se foi útil ou não ativa o sininho de notificações mas não deixa de participar com a gente beleza um abraço gente fiquem com Deus e até a próxima valeu